Atenção, a gente falou do Arthur Aguiar, parece que o Arthur Aguiar e a Maíra Cardi estão juntos novamente. Então, olha, eles foram vistos juntos durante aí uma viagem de navio, uma viagem familiar com a filha e tudo, de navio, os dois estão juntos novamente, vivendo em casas separadas. Só que é o seguinte, né, elas estão nesse navio aí, tal, 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 a gente percebe aqui uma coisa, né. Quando eles ficam meio em baixa, fora da mídia, eles voltam, eles voltam, se reconciliam, né, para chamar a atenção, né, para reparar. Dá uma olhada aí, mas se estiverem felizes é isso que importa, né, verdade?